A Ação do Coração de 2020 tem uma novidade. É o aplicativo do qual você vai poder enviar o seu coração pra qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Você baixa o aplicativo por iOS ou Android gratuitamente, abre o aplicativo, o link vai estar na descrição abaixo, e aqui tem costure seu coração, faça sua doação e como cuidar da saúde do seu coração. Tudo isso nesse aplicativo gratuito. Então eu vou escolher, costurar o meu coração. A partir do momento que eu clico em costurar o seu coração, vai aparecer que sentimento eu quero colocar nesse coração. E aqui você tem 16 sentimentos pra escolher. Então, por exemplo, eu vou mandar para minha mãe muita coragem. Aí eu vou escolher a cor da linha. Vou colocar verde. Aí eu posso escolher qual é a estampa do tecido do meu coração. Ah, vou escolher estrelas. E aqui vai aparecer pra eu, com o dedo, costurar o meu coração mentalizando coisas boas. O coração com coragem, na cor, no tecido que eu escolhi está pronto pra ser compartilhado. E aí eu escolho o Face, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, e vou compartilhar. Nesse mesmo aplicativo, pode escolher doar também. Ou uma cesta básica com 11 itens por 35 reais, ou um quilo de arroz por 3 reais, que vai fazer a diferença pra quem recebe. Nesse mesmo aplicativo, você tem dicas de saúde para o seu coração. Baixe o aplicativo, convide os seus amigos e leve para o mundo solidariedade e amor através da sua ação que vem do coração. Tchau, tchau.